Já, 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 já Eita, tá tendo a caramba A gente é Thaís aqui, tá estranha essa luz Hoje tá vendo, eu vi minha cara Se não der também, não vai ficar vendo Porque eu não tô aqui pra fazer bem pra você Eu tô aqui pra te dar na cara Bom, voltou no assunto Libera Estou estressado Estou estressado, estou com raiva Estou caso quebrando as coisas Não vou quebrar porque eu não sou idiota, eu sou rico Eu sou periquíssimo, eu tenho dinheiro Então quando a gente tem dinheiro a gente compra Você já viu que rico não discute? Quando eu estou na Gucci Porque eu falo Gucci porque é uma marca grande É uma marca rica, é riquíssima Tem dinheiro, tem capitalismo, tem várias coisas Tem política, tem Dilma Porque é rica Então tem alguma coisa Quando eu estou na Gucci Menino, vou te falar, hein Eu faço merda, minha irmã Quieto, quieto, quieto Ah, por quê? Porque rico não manda Rico não grita, rico manda Rapaz, ela dá uma escrotice Eu mando Mando, querida Eu mando, querida Sabe o quê? Livro completo de etiqueta de Amir Vanderbilt 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 É esse livro aqui, gente Não dá pra ler Peraí Acho que É o livro, não deixo vocês lerem Mas é o original Eu não vou falar onde eu peguei Porque senão não entrega Pra onde eu peguei E vão querer pegar de volta E não vai dar certo Mas não foi de ninguém da igreja Não foi de ninguém do Rio de Janeiro É, pode pegar o Rio de Janeiro Mas não roubei também não Me deram Nem eu peguei o livro Eu não quero mais pro pão Só quero dizer como é que foi a família Então tem um modista aí Que me desce Eu não quero moda Pra você estudar Pra não estudar Mas se não é um assunto de modista Que hoje eu estou com estresse de moda Não porque eu faço moda Eu também não faço Moda também não faço Não, né? Então é uma merda Nós Nós Posso falar? Brasil Eu amo meu país Não troca aqui por nada Se eu troca o Brasil Pela Nova Jerusalém Vem com Jesus Descer na terra E abaixar O reino dele Por completo E eu estou abaixado Não é uma Uns salvos, né? Nem sei se eu vou estar salvo Eu quero que eu muirei Aí quando ficar, querido De começo, quanto isso Não me conheço, entendeu? Tem uma argor de escroto Um estafado Um estafado É porque não sai De baixo escalão A palavra que eu quero falar Então não dá certo A ansiedade me deixa Não, não deixam Não deixam Brigam Já vai ter Não sei o que Vai ter Enxucar Não, tá? As filhas da mãe Vocês que vão se Desemonizar Porque eu presto Eu tenho Eu tenho caráter Eu tenho caráter Eu tenho caráter Eu sou humano Eu vim da favela E vocês não tem nada a ver com isso Além disso Existe gente escrota na igreja Gente Não, não deu certo Já é o minuto do vídeo Eu preciso fazer alguma coisa Não bagunçaram esses cabelos Só que os dentais saem água aqui Ai, meu Tô doendo Olha, eu já briguei tanto Eu fiz tanto MMA e UFC Que eu tô doendo Foi nível cis do UFC Não foi do UFC Porque lá no UFC Eu tô batendo Tô sentindo Carro problema Tô ganhando milhões Tô contato com a CBF Do UFC Mas É Minha filha tá horrível Entendeu? Estou armado Quer dizer Despeio Entendeu? Desuma lipo Puxaram a banha Hoje Uma gorda Eu não lembro o nome Gente Era tão feio Parecia um ET Não sei Foi assim Deixa eu contar pra vocês Os detalhes Mas De forma interpretada Pra gente Estávamos eu Numa mesa Numa mesa Que eu não lembro A gente tava no shopping Era no shopping É isso Vila de mall Vila de mall Tava eu No Vila de mall No shopping Estava sentado lá Tava lá na cadeira Na merda Eu estava no Tiri E aí me surge Em minha frente Uma gorda Eu falo a língua Eu sou de sua laia Eu falo a minha fronte Eu me negue Eu me chamo de gorda Você vou ser uma gorda Você é uma escrota Você não presta Você está obesa Aí veio O sister Vulgo Brother Não fale Não fale A minha irmã Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Você está na verdade A minha irmã Eu vou te bater Eu tenho os músculos Eu estou forte Eu te faço Aí Não sou bom Nem nada Eu te exerço Eu falei Sua gorda Sua beza Vai para as martifites Vamos pegar um peso Vamos emagrecer Aí depois A gente discute peso Entendeu? Porque é uma balança Que vai descer mais pra cá Descer mais pra cá Do que pra cá Né? Então se eu ficar Na balança Assim Vai descer essa merda Aqui eu vou ficar no topo Entendeu? Uma gorda escrota Uma beza de gorda Então na verdade Era um ET Eu não lembro Eu não lembro da menina Eu só lembro que ela tinha um olho azul Era um olho azul O pé era verde E a boca era roxa Aí o resto eu esqueci Era porque era cheinha Mas era cheia de vento Né? Porque se falar gorda É preconceito Ou gorda Não é fonte Como eu estou gritando Eu preciso tomar um xarope É xarope mesmo É xarope de guaco Natural Vamos ver se esse troço perde Tem que sumir O paradinho daqui Ai tá ficando sem água Preciso de uma água Mas xarope Isso é merda Caiu um troço Um minutinho Isso é merda Mas xarope pra isso Vão falar que eu estou desviado Não estou desviado Merda nenhuma Entendeu? Sou de Deus Vamos parar com a palhaçada Vamos parar de gracinha Com a cara dos outros Que chega de palhaçada A quem não tem uma idiota A quem não tem uma baca E a quem tem um menor de idade Então Querido Vamos mandar um recado Que a internet manda aí O cara do Youtube Que é uma beleza Aê Foco Foco, força e fé Simplesmente Se mexerem com a minha moral Se infringirem o que eu sou Seja falando Seja me agredindo Seja tocando num dedo Ou no meu caráter Ou na minha moral Eu tomo um processo Mas não vai ser um processo Porque eu tenho dinheiro Porque eu não preciso mendigar Me engarga de ninguém Porque eu não preciso disso Graças a Deus Moro num condomínio Moro Bem graças a Deus Deus é muito bom comigo Com a minha família Minha mãe é uma pessoa de honra Quisera estressar Minha mãe Eu não deixei Não vou deixar Se continuar uma palhaçada Vou falar com Fulaninho Que é o pastor Se não adiantar Vou procurar o apóstolo Ezequiel E a gente vai ver Como é que vai ficar a situação Tá? Chama a Tati Chama o Diego Campos A gente senta e resolve Vamos ver quem tá certo Quem tá errado A história Que tá de preconceito E Falta de liberdade De expressão Religiosa não Porque eu também sou cristão Mas então assim Vamos calar a merda da boca Entendeu? Porque tem uma passagem na Bíblia Que dizem Maldita é a língua do homem Então vamos calar a merda do outro Da boca Vamos parar de falar mal do outro Vamos parar Olhar pro nosso umbigo Entendeu? Porque o umbigo ele é gordo Ei Pelo carrinho Ai desculpa Foi mal Tchau gente Tchau 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 É isso Para de falar mal de mim Parem de falar mal dos outros Entendeu? Para de falar mal da sociedade A sociedade precisa ser abraçada Levar um abraço Levar um beijo Vamos ganhar o Edson Tapa na Cara Como seria de vocês Mas como eu não sou louco Eu não sou idiota Eu não sou babaca Eu não vou fazer nada disso Se continuar a gracinha Vamos para a delegacia Eu vou resistir a uma queixa Vou Porque eu tenho manicure Então eu vou Coisar uma queixa Entendeu? Vou coisar a queixa A merda da queixa Lá na polícia Vou falar que estou sofrendo preconceito Invento Uma história Depois faço o que? Desclaro o vídeo do Youtube E aí dá tudo certo Beijos, beijos, beijos Beijos no centro Beijos no centro